O veículo foi abordado no quilômetro 195. Duas pessoas estavam dentro do carro. No banco do passageiro, havia uma mulher com uma criança recém-nascida. Diante do nervosismo do condutor e da passageira, a PRF decidiu fazer uma busca mais minuciosa. Foi quando o motorista confessou que estava fazendo a função de batedor de um carro que estava transportando drogas. Dentro do carro onde havia um casal, os policiais encontraram sacolas pretas com maconha. No total, foram apreendidos 88 quilos da droga, três telefones celulares e mais de 800 reais em dinheiro. Os envolvidos vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.